Tenha host, melhor qualidade em server, te explique Pra tu não chorar chat por lag ou rage kit Descontos exclusivos, tudo personalizado O suporte é todo instante pra tu não ficar de lado Proteção de dados a um preço acessível Usa o cupom anti-hack, que essa oferta é imperdível Então não perde tempo, acessa o contato na descrição Qualidade pra tu joga com os amigos, tranquilão Salve, salve rapaziada Aqui quem tá falando é o Ares E prontos aí pra mais um jogador de campeonato E o moleque de hoje aqui, que vamos analisar aqui É esse carinha aqui RN7 Esse moleque é habilidade aí É, esse cara aí é um coronel, tá ligado? Só aparece coronel pra cima aqui no canal Porque os caras são premiados, tá ligado? Coronel, major Cinca estrela, marechal, porra É o que mais tem É, então vamos lá, tá ligado? Inscrito e fiel já deixa aquele like aí pra poder fortalecer, né? No começo do vídeo Então sem demoras, vamos ver a habilidade desse moleque aí É, lembrando que eu não vi Esse replay ainda Esse replay eu não vi ainda Vou ver aqui agora com vocês Então vamos Agora Olhando a parede normal ali Ué, peraí O cara simplesmente jogou smoke Jogou flash E saiu rushando com o machado na mão Beleza O cara é coronel Vou discutir o que Um, dois, três, kill Quatro HS de ouro Beleza Morreu ainda Volta esse lance aqui Não, volta mais Vamos ver isso aqui Aqui foi onde ele começou É, então é que ele subiu Ele não olhou pra cima Não olhou pro lugar nenhum Simplesmente foi reto Ele mata um de headshot, ó Mais outro Mais outro Mais outro Pegou todo mundo pelas costas Aí vai e morre pra esse aqui O cara é coronel, né Fazer o que? Então vamos adiantar mais aqui Esse replay é pequeno Porque Ele entrou no No meio do replay, né No meio da partida Mas vamos analisar, né Ó, o moleque é ninja mesmo, velho Matou aquele ali no peito Já virou dando HS Nossa Esse foi um pré-fire Deu uma olhadinha pra esquerda Pra disfarçar Não matou Vocês são capazes de opinar aí Em relação a esse cara aí Logo Logo nesse começo ali Desses dois rounds Vocês são capazes de opinar? Eu sou Mas vamos continuar ainda Tem mais Praticamente três minutos de replay Então vamos Olhar Olhar Véi O cara Simplesmente Dá um rush Do nada Assim Só olha Onde os cara tá Véi Caralho O cara Virou atirando Ainda morreu Foi isso mesmo? Vamos voltar aqui Aqui ele vai dar um rush No meio Eu voltei Um pouco Joga o flash ali Já vem segurando o dedão O outro O outro cara Papou o kill dele Aí aqui Ele já vira Metendo o dedão Beleza Morreu de novo Vamos adiantar aqui O cara aqui Ele Tá 8 barra 2 Tem um moleque Que tá 37 barra 1 Porra Agora que eu fui ver Mas o replay Não é desse cara ali Não 37 barra 1 Caralho Agora que eu fui ver Que tem outro maluco ali Depois eu vou dar uma olhada Nesse cara ali Pra ver Esse coronel Ele simplesmente Dá rush seco Mano Esse cara Tá muito ruim E aí O que vocês acham? Esse carinha aqui Tá de uau Super kill Vocês são capazes De opinar Alguma coisa aí? Eu gosto de pausar Usando no caso disso Aí você entende A jogada Tá ligado? E aí? O replay tá acabando E aí? Vocês que vão decidir aí Será que é hack? Será? E aí? Dê suas opiniões aí O replay vai tá aí Na descrição também Tá ligado? É vocês que vão Decidir o rumo dele aí É esse cara aí É um Ele é um Como é que é? É um coronel Então deixa eu voltar aqui Um pouquinho aqui Ele é habilidade Ou possui o kit delay? E o vídeo é isso aí, véi Se você gostou Você já sabe, né? Deixa aquele like aí Pra fortalecer Se você tá chegando agora No canal Já deixa aquele like aí Que vai ajudar pra caramba Tá ligado, né? Tamo junto, neguinho Esse cara aí Você tá ligado, né? Já dá umas olhadinhas Assim Meio assim Tá ligado? Tem uns cara que mancham No disfarçamento, né? Mas E aí? Qual a opinião de vocês? Será? É isso aí, véi Valeu Fui Me diz Que vale mais Meu headshot O seu O meu mostra habilidade E o que mostra no seu Que precisa de ajuda Pra ser melhor do que eu Teu freg é todo roubado E acha que mereceu